Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, mais uma tiragem aqui para vocês Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho Muito obrigado a todos vocês, o canal cresce cada vez mais através dos esforços de vocês também Por isso a importância de vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo O nosso tema de hoje é a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer dizer para você que está aí nesse momento assistindo esse vídeo Nada é por acaso, se você está vendo esse vídeo é porque tem uma mensagem para você aqui, ok? Traz a sua energia para cá, lembrando que é uma tiragem para várias pessoas Adapte a sua situação Se a tiragem não combinar com você, participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h a 19h De segunda a sábado Esse mês todos os trabalhos estão em promoção, principalmente na área amorosa Temos agora também numerologia, tá pessoal? Participe das nossas consultas E tenha promoção da palavra premiada Durante o decorrer do vídeo, vou falar três palavras Quem juntar essas três palavras e mandar para mim através do WhatsApp Vai ganhar cinco respostas A primeira pessoa que fizer isso foi inscrita no canal E tiver deixado os seus comentários Pessoal, tem uma amiga minha chamada Keisa Que tem um canal chamado Cantinho da Maria Mulando Quem for lá A pessoa que mais comentar e seguir o canal dela Eu vou contar os comentários, tá? Eu vou dar cinco respostas, tá bom? Vai lá, enche o canal de comentários Se inscreve no canal Cantinho da Maria Mulando Aí vai falar Olha, o Igor mandou vir aqui E eu quero participar da promoção Quem mais comentar e seguir o canal dela Eu vou dar cinco respostas também Vamos iniciar nossa tiragem Revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Opção 1, a pedrinha roxa Opção 2, a pedrinha branca Opção 3, a pedrinha verde Opção 4, a pedrinha da cor preta Faça a sua escolha Mentaliza com calma Coloque a sua energia aqui E vamos dar início à nossa tiragem de hoje Lembrando que todos os decks são preparados antes do vídeo ser gravado, tá, pessoal? Viva a Dona Maria Padilha Que a Dona Maria Padilha possa abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo Salve, Dona Maria Padilha Deixe nos comentários os seus pedidos para a Dona Maria Padilha Coloque sete pedidos, tá? E você verá o milagre acontecendo Seja positivo Ative a positividade na sua vida Canal Enigma do Oriente Coloque nos comentários Eu aceito o que o universo tem para me dar Eu recebo o que o universo tem para me dar E eu permito o que o universo tem para me dar Gente, funciona muito Já tive várias provas que funcionam muito Salve, Dona Maria Padilha Salve, Dona Maria Padilha Vamos ver agora Olha que eu dei corte e sobrecorte, hein, pessoal? Opção número 1 Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Que está vendo esse vídeo agora Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva Olha a promoção, hein? Primeira palavra premiada Estrela, pessoal Já falei Anote as três palavrinhas E você vai ganhar cinco respostas, hein? Vai lá no canal Cantinho da Maria Mulamba Enche lá de comentário Quem colocar mais comentários Eu vou dar cinco respostas também Maria Padilha revela para você do número 1 Preste bem atenção Dona Maria Padilha fala que na sua vida Está prestes a chegar uma comunicação Que vai trazer uma grande felicidade para você, tá? É uma coisa inesperada que vai acontecer Através de uma comunicação Que vai trazer para você uma oportunidade E isso vai fazer você ficar muito feliz, tá? É uma notícia que você vem esperando há muito tempo Essa notícia que vai chegar Para muitos Se trata de uma pessoa que se separou de você E essa pessoa hoje Está arrependida ou arrependida, tá? Está com sentimento de culpa E essa pessoa vem te pedindo perdão Se desculpando Através de uma mensagem Essa pessoa vai querer te ver Eu vejo que a dona Maria Padilha fala Que essa pessoa Ela sabe que errou com você E hoje ela está vibrando uma coragem Para poder vir até você E realmente te pedir perdão Te pedir desculpa Para tentar melhorar as coisas entre vocês Essa pessoa está tomando Essa decisão Já está com coragem para fazer isso Ela vai te procurar Mas a Maria Padilha pede para você Evitar discutir com essa pessoa Se você quer essa pessoa Escute esse ser humano primeiro Para depois você tomar suas decisões Essa pessoa aqui Ela já planeja te procurar, tá gente? Vai te procurar para poder revelar para você O que ela está sentindo O que aconteceu E vem sim Se retratando Pedindo desculpa Vejo que você pode ser Pode ter sido traída Ou traído por essa pessoa Mas o importante Que essa pessoa agora Vem querendo corrigir isso Vem te pedindo perdão E é claro Que a decisão é você Que vai tomar Dependendo da sua decisão Você vai ter alegria Você vai ter alegria De viver esse amor novamente Ou alegria De ter recebido Esse pedido de desculpa Não importa Mas você vai sair por cima Que é uma coisa Que muitos de vocês queriam, tá? Essa pessoa realmente gosta de você Errou sim, tá? E vem realmente se retratando Em relação a você A sua vida agora Está entrando num período Onde vai haver um destrago, tá? Então vejo você Dominando a sua vida agora Você mais forte Mais equilibrado Ou equilibrada E isso trazendo para você Um poder Uma força superior Uma força que vem Realmente fazendo você Ser um ser humano diferenciado Por isso que eu falo Você hoje Hoje é uma pessoa diferente Uma pessoa mais forte Ferida ou ferido Porém mais forte Mas a espiritualidade Está do seu lado Trazendo para você A oportunidade de corrigir O problema que houve na sua vida Muitos de vocês Que estão vendo esse vídeo Estão sofrendo de amor O que a Dona Maria Padilha fala E agora você vai ter a oportunidade De dar início A sua vida amorosa De uma forma Onde você vai ser A pessoa principal Você vai ser O personagem número um Aqui vem uma oportunidade De você viver Um novo amor Ou uma nova história De amor Seja com quem você quer Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas que passaram Com decepções fortes Só que agora É o momento De você curar O seu coração Para você ter A prosperidade Por quê? Para a espiritualidade Trazer para você O que você deseja No amor Você tem que Tirar a mágoa Tirar aquela crença Limitante Que você tem Dentro de você Tirar Curar o coração Por quê? Se você Ficar pensando No que houve Você realmente Não vai conseguir Proceder Então Não tem como Você Viver uma nova história Se você não apagar O que você passou Para você Que quer apagar Quer esquecer O seu passado Você vai iniciar Uma amizade Uma nova etapa Que vai virar Um gringo de amor Na sua vida Muitos de vocês Já estão até iniciando Aqui É um novo amor Ou uma nova história De amor Que você vai ver Até mesmo Com a pessoa Que você Não consegue esquecer Mas essa pessoa Vem com a energia De um novo amor Por que o novo amor? Porque essa pessoa Vem te pedindo perdão E querendo corrigir A vida dela Para quem não quer Saber da pessoa Do passado Ou a amizade Que está se iniciando Ou um amigo Ou uma amiga Que você já conhece Vai ser o seu novo amor Tá? Vocês vão ter Uma conversa franca Que vai selar Esse relacionamento Então o que acontece Aqui Uma pessoa Que você pode Estar conhecendo Já gosta de você Ou uma pessoa Que você já conhece Já gosta de você Ou essa pessoa Do passado Ainda gosta de você Tem amor por você E após uma conversa Você vai dar início A essa relação É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Sensacional Deixa eu beber minha água aqui Outra coisa Que a Dona Maria Padilha Manda dizer É o seguinte Aqui já é Para quem está Numa relação Tá pessoal? Você está Numa relação Ao onde você Vai passar agora Por um momento De amadurecimento Um momento Onde vai ter mais desejo Seu parceiro Ou sua parceira Deseja fazer Coisas diferentes Tá? Então aqui Fala para você Realmente Abrir um pouco a mente Para você Evitar conflito Para você conversar Conversa Bota as coisas Em prato limpo Para você Ter um relacionamento De confiança De ela Não esconda Nada da pessoa Que você gosta Não aceite Nada que você Não goste Converse Para você Sempre ter A pessoa Na sua mão Para vocês Poderem sempre ter Aquela Verdade No relacionamento Essa pessoa Não te trai Para quem está Junto Vem um momento Melhor na vida De vocês Onde vocês Vão ter mais desejos Onde vocês Vão ter uma Numa 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 paz Né gente Vocês vão Parar um pouco Com esses conflitos Que vocês Estão tendo Pessoas aqui Podem ter sido traídas Pessoas que estão Juntas Podem Aqui fala Se você foi traída Com a pessoa Que você está No relacionamento Ou você Perdoa Ou você Permita Entendeu? Não dá para você Fingir que nada Está acontecendo Você tem que chamar Para conversar Para poder seguir Tá? Ou Outra situação Também aqui Porque é uma tiragem Para várias pessoas Você desconfia Que está sendo traído Ou traído E fica com isso Martelando na sua cabeça E com isso O relacionamento Fica frio O que que pede aqui? Se 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 Impondere Coloque No seu relacionamento Verdade Se você está Com dúvida Pergunte Não fica sofrendo Calado Com isso Você vai ter um equilíbrio Calado Ou calado Com a gente Você sendo honesta Com seu parceiro Você vai iniciar Uma etapa Na sua vida Onde o amor Vai prevalecer Por quê? Relacionamento Tem que ter amizade Também Tem que ter verdade Se você está Com dúvida Você conversa E pergunta Porque a dúvida Pode acabar Com o relacionamento E muitos de vocês Não estão sendo traídos Ou traídas Tá gente? Presta atenção Se relacionamento Desperta Em vez de muita gente Não existe Esse relacionamento Acabar Por uma bobeira Isso é pra quem Está junto Tá pessoal? O recado Da Dona Maria Padilha Pra você Que está vendo Esse vídeo Aí Canal Enigma Do Oriente Forte essa tiragem Né pessoal? Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu Igor Silva Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta É dada no mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Tá pessoal? Canal Enigma Do Oriente A resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Tá bom? Quero lembrar Vocês também Que esse mês Todos os trabalhos Estão em promoção Principalmente Os da área amorosa Tá pessoal? E agora Temos numerologia Também Faça o seu mapa Vale muito a pena A numerologia Gente Ela te dá caminhos Entendeu? Pra você prosperar Tanto no amor Como na saúde Como Na vida financeira Vale muito a pena Tá? Bom Palavra premiada Eu já falei a primeira Daqui a pouco Eu vou falar As outras duas Pra você Que está nesse vídeo Tem uma outra promoção Que eu estou fazendo Pra ajudar um canal De uma amiga Que é a Keisa Renata Vai lá no canal dela Cantinho da Maria Mulambo Encha de comentários lá Fala que o Igor Mandou você ir lá A pessoa que mais Colocar comentários No canal dela Eu vou contar Eu vou contar E vou dar cinco respostas Tem que comentar E tem também Que está escrito no canal Tá gente? Cantinho da Maria Mulambo Tá uma morena Você vai saber Você vai saber quem é Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Tem que botar na mensagem Vem lá Eu quero participar da promoção Do Igor Vai lá Encha de comentário Canal Enigma do Oriente Sempre tentando ajudar os outros Porque Quando a gente ajuda A gente recebe ajuda É lei do universo Coloque nos comentários O seu pedido Para a Dona Maria Padilha Coloque o que você deseja Coloque assim nos comentários Pessoal No nosso vídeo aqui Eu aceito a ajuda do universo Eu recebo a ajuda do universo E eu permito a ajuda do universo Você vai ver Você vai ver a mudança da sua vida Nunca coloque eu quero Porque você Não pode mandar uma energia De dependência para o universo Quem quer nunca tem nada Gente Bota na tua mente Para o universo Você tem que vibrar Que você já tem Canal Enigma do Oriente Segundo montinho Vamos ver aqui O que a Dona Maria Padilha Quer dizer para a sua vida hoje Canal Enigma do Oriente Revelação da Dona Maria Padilha No canal Enigma do Oriente Para a sua vida Bom Dona Maria Padilha Quer revelar para vocês O seguinte Preste atenção pessoal Dona Maria Padilha Está perguntando para você O seguinte Você vai ficar Da forma que está Você vai ficar triste Você vai ficar Deprimido Ou deprimido Se lamentando É isso que você quer Para a sua vida A Dona Maria Padilha Pergunta isso para você Dona Maria Padilha Pergunta para você Você vai ficar Se diminuindo Até quando Se você Continuar assim Você não vai ter nada É a hora de você Acordar A Maria Padilha fala Ou você acorda Para você ter Tudo aquilo Que você quer Ou você Continua sentindo Pena de você mesmo Para ver se você Vai chegar em algum lugar Pessoas que escolheram Esse montinho Número 2 aqui São pessoas Poderosas São pessoas radiantes São pessoas que Têm o dom Sim Atrativo Tanto para o amor Tanto para a vida financeira Só que são pessoas Que estão Que estão se Estão se diminuindo Tá gente E a Maria Padilha Está falando para você Se você Continuar triste Continuar nessa situação Achando que não tem saída Achando que a pessoa Que é a pior pessoa do mundo Implorando o amor Implorando tantas coisas Para os outros Você não vai ter nada Maria Padilha Manda você fazer isso aqui Parar de se Parar de se diminuir Se você parar de se diminuir Dona Maria Padilha Fala que você Através da espiritualidade Vai conseguir ter inícios Na sua vida O que quer dizer inícios? Inícios de amor Inícios de prosperidade Inícios de felicidade Inícios de felicidade A escolha é sua Está tudo na sua mão Você tem o poder Você tem o lado espiritual Querendo te ajudar Mas para que o lado espiritual Te ajude Você tem que se ajudar Tirando as suas crenças Limitantes Tirando a sua falta de fé Tirando a sua falta de atitude Tem gente aqui Que está isolada Está desesperada Ou desesperada Não faz nada Não come Não bebe Não se cuida Não dá uma volta Não sai de casa Como é que você Quer mudar a sua vida? Como é que você vai mudar a sua vida Se você não faz nada Para melhorar a sua vida? O espiritual está aqui Do seu lado Querendo te dar inícios Querendo te dar Oportunidades Financeiras Oportunidades no amor Mas você está lá Parado Parado Preferindo sofrer Preferindo ficar Fazendo papel de vítima Se planeje Tenha fé Acredite Olhe para você no espelho Olha para você no espelho E fale Eu quero Eu posso Eu consigo Eu quero Eu posso Eu consigo E você vai ver Se planeje Tenha fé Acredite em você Você não é tão pequeno Você não é pobre Ou coitado Como você acha Fazendo isso Você vai ter Amor Nos seus caminhos Prosperidade Parcerias Notícias boas Estabilidade Você vai ter caminhos Maria Padilha Aqui está te dando Um puxão de orelha Para você acordar Para você poder viver Chegou o momento De você dar a volta Por cima Ela fala Que você não vai perder Esperança Trabalhe duro Se dedica Elimine as dúvidas Que tem na sua mente Faça isso E se você não tiver resultado Eu mudo de nome Maria Padilha Maria Padilha pede Para você acordar O espiritual Está com você Acorda Se planeje Eu quero Eu posso Eu consigo Entendeu Você pode tudo Eu posso Eu consigo Eu venço Fale o que você quiser Para o universo Mas joga afirmações Positivas É o que a dona Maria Padilha Manda te dizer Pessoas do número 2 Estão se diminuindo Sem necessidade Você nasceu Para brilhar Você nasceu Para conseguir Tudo aquilo Que é seu Por direito Você não veio Nesse mundo A passeio Para você ter O seu objetivo Alcançado Do número 2 Só depende Única e exclusivamente De você O chamado Está aí É hora de você Acordar É hora de você Sacudir a poeira E dar a volta Por cima Pare de se lamentar Pelo que já foi Pelo que perdeu Agradeça Seu dia Agradeça A sua tarde Agradeça A sua noite Agradeça Tudo aquilo Que você tem Pessoas desse Montinho Número 2 Que perderam Alguém Perderam Alguém Na família Perderam Algum amigo Alguém Que faleceu Não fica chamando Pela pessoa Chegou o momento De você Andar Deixar A pessoa Descansar E você Seguir a sua vida Pessoa Desse montinho Que perderam Alguém Que ama Mas não morreu Mas terminou Segue a sua vida Ninguém nasceu Colado a ninguém Tem sempre Um coração Vazio À espera De um amor À espera De alguém Como você Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Coloque seus pedidos Para a dona Maria Padilha Tá? E a dona Maria Padilha Vai abençoar você Quem crê na dona Maria Padilha Coloque nos comentários aí Promoção de cinco perguntas Pessoal O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Tá? Promoção de trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Canal Canal Enigma do Oriente Agora temos mapa Numerológico Também Vale muito a pena Você fazer o mapa O mapa ajuda A abrir seus caminhos O mapa te dá Entendimento Para você ver O que está errado Na sua vida O mapa faz você Realmente evoluir Também Tá, pessoal? Bom Palavra premiada Vou falar mais duas Palavras premiadas A primeira pessoa Que me mandar As três palavras premiadas Compartilhar o vídeo Está inscrito no canal Vai ganhar cinco respostas Tá bom, pessoal? É Canal Enigma do Oriente E para ajudar O canal De uma amiga Cantinho Da Maria Mulanda É o nome do canal As primeiras pessoas Que foram lá Encher o canal De comentário Quem mais Colocar comentário E se inscrever no canal Vai ganhar cinco respostas Basta fazer isso Você vai lá Se inscreve E enche o comentário De canal Dizendo Estou participando Da promoção Do Igor Eu vou lá Vou contar Quem mais Colocar comentário Vai ganhar Tá bom? Vamos na opção dois A pedrinha verde Revelação Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva E agradeço Por você estar aqui Comigo Nesse dia de hoje Tão maravilhoso Traz essa energia Para cá Viva Dona Maria Padilha Que a Dona Maria Padilha Abençoe seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Lembrando que todos os decks São preparados Antes de começar a tiragem Por isso que eu não fico aqui Horas embaralhando Aqui é muito objetivo Vocês notaram Que o canal Enigma É super objetivo? É papum Viemos para fazer Uma coisa diferente Não desmerecendo ninguém Tem muitos canais bons Maravilhosos aí Tem pessoas maravilhosas Fazendo tiragens aí E eu gosto De todo mundo Todo mundo Quanto mais gente Fazendo bem Melhor ainda Não é pessoal Bom Revelações Da Dona Maria Padilha Para você Que está vendo Esse vídeo aqui Opção número 3 Vamos ver O que a Dona Maria Padilha Quer revelar para você Para você Que escolheu Que a opção número 3 Dona Maria Padilha Fala o seguinte Você Hoje Hoje Você pode Se arrepender Por alguma coisa Que você deixou de fazer Mas Dona Maria Padilha Fala para você Acalmar seu coração Que vai trazer Essa oportunidade Novamente para você Dona Maria Padilha Fala que está Do seu lado E não vai nunca Te desamparar Não precisa Ficar triste Você realmente Vai conseguir Vai ter de novo Essa oportunidade Por isso que a Dona Maria Padilha Está trazendo Uma clareza Para você Dona Maria Padilha Fala que tirou Da sua vida Quem não presta Para trazer Pessoas boas Que vai equilibrar Sua vida novamente Muitos de vocês Aqui Que escolheram Opção 3 Amigo Brigou com algum amigo Sumiu Algumas pessoas Da sua vida Ou até mesmo Saiu alguém Do seu caminho amoroso Maria Padilha Que tirou mesmo Porque essa pessoa Não merece você E ela está Trazendo para você Agora Um relacionamento Onde você vai ser Amada Ou amada De uma forma Verdadeira Porque Você merece Uma pessoa leal Uma pessoa fiel A você E a Maria Padilha Fala que vem aí Um possível casamento Na sua vida Uma pessoa Com sentimento Poderoso Que vai te valorizar Como você nunca Foi valorizada Ou valorizado Vem uma pessoa Que vai realmente Demonstrar para você O que é Amor Isso vai acontecer E isso vai acontecer Muito rápido Na sua vida Tá gente Dentro de Aproximadamente No máximo Três semanas Você vai estar Vivenciando Um relacionamento Ou o início De um relacionamento Muito rápido Vai ser uma evolução Muito positiva Na sua vida Que você vai lembrar De mim Nesse vídeo Maria Padilha Está com você Te protegendo E trazendo para você Uma grande surpresa Que você vai agradecer Muito De ter terminado Com alguém Para poder ficar Com essa pessoa De ter terminado Ou da pessoa De ter terminado Com você Não importa Quem perdeu Foi a pessoa E os seus amigos As pessoas Que rodeavam você Que se afastaram Não fica triste Agradeça Por quê? O seu ser É um ser mais evoluído Você é mais evoluído E evoluído Por isso que você Está em outro Pratamar Então o que acontece? A espiritualidade Está tirando Quem não presta Do seu caminho E está trazendo Coisa nova Muitos de vocês Vão até mudar De cidade Ou de casa Você está entrando No período De mudanças E mudanças favoráveis São mudanças Que vão fazer Para você Vão trazer Uma movimentação Que isso vai trazer Possibilidade De você reconstruir Muita coisa boa Na verdade Pessoas que escolher Esse mutim São pessoas Que estão com Projetos de Mudanças de casa Ou mudanças de emprego Ou mudanças Até de amor Como é o caso E não vai ter Obstáculo Que te supere Porque eu vejo você Realmente conseguindo Tudo que está No seu limite Ou seja Tudo que você deseja Você vai conseguir Por quê? O lado espiritual Está muito forte Ao seu lado Mas eu te falo Aqui só pede Para você Tomar um pouco De esfriar um pouco A cabeça Por que esfriar a cabeça? Você é uma pessoa Que tem muita força espiritual Mas você é muito amorosa Você é muito amorosa Amorosa ou amoroso Para o pessoal Adapte a situação Você é uma pessoa Que faz tudo Com muito excesso Aqui só pede Para você Tomar cuidado Com isso Evitar confusão E você vai ver Como é que você Vai prosperar E aqui ainda vem Alguém do passado Depois atrás de você Porque à medida Que você vai ficando bem Você sempre vai conseguir Atrair as pessoas De volta Porque você é luz Vem uma pessoa Te procurando Com ciúmes Querendo ter uma conversa Com você Para tentar se acertar Com você Porém Eu vejo aqui Que você vai estar Com uma outra pessoa Uma pessoa nova Nos seus caminhos Te valorizando muito Depois que você estiver Com uma nova pessoa Do passado Vem tentando Atrapalhar seus caminhos E vou repetir Tem gente aqui Que vai mudar De cidade Ou de estado Ou até mesmo De casa Ou mudança de trabalho Uma mudança Muito benéfica Para você Os seus sonhos Os seus desejos Só estão se iniciando Com muita rapidez Sua vida vai dar Uma reviravolta Que você nem imagina Canal Enigma do Oriente Nuvens A segunda palavra premiada Pessoal Esse foi o recado Da Dona Maria Padilha Para a opção número 3 Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo Que é muito importante Coloque nos comentários Para a Dona Maria Padilha O que você quer Coloque sete pedidos Com muita fé Desejando mesmo O que você quer Que a Dona Maria Padilha Vai te surpreender Ela pode fazer isso por você Se não combinam Que você participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezenove horas De segunda a sábado Resposta via Gravação de áudio Gravação de vídeo E esse mês Todos os trabalhos espirituais Também estão em promoção Tá bom? E também agora Temos numerologia Faça o seu mapa Vale muito a pena Você vai te surpreender Tá bom? Olha Palavra premiada Eu já falei E Quem for lá no canal Cantinho da Maria Mulambo Encher de comentários Se inscrever no canal A pessoa que mais fizer isso Vai ganhar Cinco respostas Eu vou lá contar Tá? E vou divulgar o nome Da ganhadora Do ganhador aqui Tá bom? Cantinho da Maria Mulambo Canal da minha amiga Queiza Viva a Dona Maria Padilha Revelação Pra vocês Do número 4 Revelações Da Dona Maria Padilha Traz a sua energia Pra cá Mentaliza E vamos ver Qual o recado Que a Dona Maria Padilha Quer te dar hoje? Canal Enigma do Oriente Fazendo sucesso Aqui no YouTube Né, pessoal? E eu agradeço a vocês Como sempre, né? Lembrando que todos os decks São preparados Antes da nossa tiragem Quero mandar lá O pessoal de Portugal O pessoal da Suíça Suécia Hong Kong Japão China Alemanha Estados Unidos O pessoal da França Participando O pessoal do Canadá Participando também O pessoal da Holanda Japão Muita gente participando Gratidão total a vocês E todo mundo do meu Brasil Esse país maravilhoso Que eu tanto amo Recado da Dona Maria Padilha Pra você Austrália também Tá participando Gratidão Pessoal da Austrália O que é que a Dona Maria Padilha Traz pra você No dia de hoje? Qual é a revelação Pra você do número 4? Bom, Dona Maria Padilha Fala que você vai ter Um desejo realizado Uma pessoa que você quer Pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Vai te convidar pra sair Essa pessoa vai vir Com leveza Vai vir trazendo pra você Alegria Essa pessoa vai te convidar Pra sair Porque tem desejo por você Vai chegar aquela mensagem Onde a pessoa vai Aproveitar a oportunidade E vai te fazer um convite Aí que fala Que esse convite Vai te fazer bem Tá? Mas a pessoa não quer Só fazer amor com você Essa pessoa também Ela quer um relacionamento sério E tem chance Pra vocês terem Um relacionamento sério Essa pessoa vem Com possibilidade De trazer pra você Algo novo na sua vida Fala pra você Maria Padilha fala Que vai te fazer Um bem danado Uma outra situação Que sai aqui Você tendo Uma oportunidade A abertura de caminhos Tá? No seu lado financeiro Uma oportunidade Que você está planejando No lado financeiro Que vai te trazer Que vai te trazer Uma riqueza também Gente Vai te trazer Uma melhora financeira Você vai receber Um convite De um trabalho Ou você vai ser chamada Para um novo trabalho Chamada Ou chamado Ou você vai fazer Uma sociedade Não importa Aqui vai ter sucesso No que você vai fazer Na área financeira Também Fala pra você Gente Vem um momento Favorável Pra você Vem um momento Onde A partir de agora As negatividades Estão ficando Pra trás Aqui só pede Pra você Ser positivo Ou positiva Eu quero Eu posso Eu consigo Bota isso Na sua mente Eu quero Eu posso Eu consigo E você vai ter Prosperidade amorosa Financeira Seu caminho Está totalmente Aberto Aqui só fala Pra você Tomar cuidado Com o lado negativo Pra não tirar Tudo aquilo Que é seu Por direito A espiritualidade Fala Dona Maria Padilha Manda te dizer Que você Vai viver Uma grande paixão E essa paixão Vai tirar Todo o sofrimento Que você já passou Ou seja Vem possibilidade De felicidade Total Pra você Aqui pede Pra você Se libertar De novo Da negatividade Se liberte Viva o agora E você vai ser Surpreendido Ou surpreendida Aqui a espiritualidade Manda te dizer Que vem sim Um novo amor Pode ser essa pessoa Um novo amor Pra sua vida Que vai trazer sucesso Vai trazer energia Vai trazer felicidade Você vai viver A melhor época Da sua vida Agora Então portanto Entenda de uma vez Por todas Tire a negatividade De seus caminhos Pare de pensar Numa situação Que saiu Dos seus caminhos Pare de pensar No seu passado Seja ele Na área financeira Na área amorosa Perdeu Perdeu Foi embora Foi embora Não importa A espiritualidade Manda você Tirar a negatividade E você vai viver Quem comentar Quem comentar No meu WhatsApp Quem mandar No meu WhatsApp As três palavras Vai ganhar As cinco respostas A primeira pessoa Quem for lá No canal Cantinho da Maria Mulambo Encher de comentários Se inscrever Se inscrever Se inscrever no canal Vai ganhar As cinco respostas Deixe o seu nome Para a dona Maria Padilha Deixe o nome Da pessoa que você ama Coloque os seus pedidos E você vai ver O milagre acontecendo Preste bem atenção Só depende de você Da grande virada Da sua vida Tá bom?